Bem vindos ao Fura Redes Boa tarde para todos Bom dia, boa noite A que horas não estejam a vir, ficam já cumprimentados Espero que estejam todos bem Já temos aqui uma Comunidade a crescer Estamos aqui a lutar pelo Pelo objetivo dos mil Subscritores, acho que podemos chegar lá Visto no Twitter Somos um bocadinho mais Mas pronto, já sabem Deixem o like no vídeo E subscrevam Hoje vou falar um bocadinho de Rafa Temos aqui a pausa das seleções Mas o Benfica Fala-se alguns acertos Que estão a ser preparados no plantel Para o mercado que abre agora Dia 1 E fala-se também de renovações Obviamente o caso O caso mais urgente para Rui Costa será a de Grimaldo Que só tem 6 meses De contrato, restantes Mas há também Rafa Que aos 29 anos Tem mais Digamos um ano e meio De contrato Portanto não acaba contrato No final desta temporada Acaba no final da outra A seguir É um jogador livre Portanto aos 31 anos Acabaria o O contrato que tem com o Benfica Eu gosto muito de Rafa Está numa grande forma É um jogador com golo Tem 23 jogos Nesta temporada 11 golos E 6 assistências Portanto Uma participação muito interessante E sobretudo é um dos motores Um dos motores da equipa Aqui atrás Aqui jogando Sempre numa posição central Onde não Onde não costumava jogar tantas vezes Mas agora sim Muitas vezes Aliás só tem jogado A médio ofensivo Ou segundo avançado Como preferirem E às vezes até como O jogador mais avançado Da tática De Roger Schmidt Que gosta Gonçalo Ramos A deixa Para exatamente Rafa aparecer Nas costas Dos 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 Centrais Não tem causa Aqui a qualidade Rafa E mesmo Algumas decisões Que ele tomou fora do campo Que mostram Um total Portanto Comprometimento Com o Benfica Eu confesso Que Torço um bocadinho No nariz Estas renovações Com jogadores De 30 a 31 anos Temos O caso E eu ainda estou Bastante escaldado Das renovações Aquela onda De renovações Que o Chico Vieira Fez A seguir à reconquista A seguir Ao título De Bruno Lages Com João Félix E com Pizzi E com a Ferov Essa equipa Lembram-se bem Com certeza Eu acho que aquela onda De renovações Mataram um pouco A fome de vencer Do grupo E tem que se ter Muito cuidado Quando Quando há Os jogadores Mais Já no final De carreira Nas renovações Que se fazem E sobretudo Na extensão Dessas renovações Portanto Totalmente contra Uma renovação De Rafa Que leva o contrato Para mais 4 5 anos Completamente contra Acho que isso Não faz sentido E Portanto Eu acho que É muito perigoso Os jogadores Ficam muito Confortáveis É normal E falei Há bocado De Grimaldo E vejam bem A diferença De rendimento Que é um jogador Que está no final De contrato Portanto O que Grimaldo Tem jogado este ano Portanto Grimaldo Tem sido 2 ou 3 anos Anteriores Não deixando ser Um bom jogador Não é este jogador Que está aqui Portanto os jogadores Quando sentem o contrato A acabar Há um Há um redobrar Por muito que se diga Que não há Mas há Há um redobrar de esforços Os jogadores sabem Que Uma boa temporada Podem Podem conseguir Um contrato Muito melhor E portanto Lá está Se calhar A altura de Rafa A sair E de fazer-se Muito dinheiro Com o Rafa É um jogador De 29 anos Já acabou Portanto agora O que queremos É rendimento esportivo Deste jogador E portanto Não há aqui Grandes dramas De Rafa Para o ano Entrar em final De contrato Se ele der rendimento Desportivo ao Benfica Nestes 18 meses Ou 19 meses Que sobram No seu contrato Portanto Acima de tudo Deixar vir o final da época O Benfica Não conquistou nada Não andar a premiar Os jogadores Que sim Têm andado a jogar bem Mas Mas ainda não conquistaram nada Os últimos 3 anos Deste grupo Foi péssimo E portanto Não é que eu não aceite Que se tenha que Ir Também Com Com Entradas de dinheiro No bolso dos jogadores Portanto Premiando Premiar Os esforços dos jogadores E tem sido realmente Visível Mas eu sou muito mais Adepto nestes casos De 30 anos De De se premiar O rendimento Com prémios Com objetivos Como se fez no ano Do 37 Em que se dobrou O prémio Por serem campeões Eu gosto muito mais disso Do que andar a renovar Por muitos anos Dos jogadores Que não sabemos O que vão render Fisicamente Daqui a 3 anos Não sabemos Há uma queda normal E isso tem que ser Tomado em conta O Efica sofreu muito Com aquele plantel Vocês lembram Starab Samaris André Almeida Pisi Com contratos Muito extensos Com contratos Muito pesados Financeiramente E Sem rendimento Nenhum desportivo Porque obviamente Já estavam No final de carreira Muito confortáveis Acostumados ao clube Sem grande Fome de vitória Eu tenho um pouco Medo disto Acho que se deve Pensar bem Deve-se premiar Rafa Aumentando os prémios Dele Aumentando os prémios Não gostam muito disto De estender só Para um ano Para isso Preferem esperar E ver Ou pedem Prémios de assinatura Elevadíssimos Que eu acho Que também não Se calhar Não é bem O que o Benfica Pretende Portanto Para alargar um ano Aumentar o salário Prémios de assinatura Elevadíssimos Se calhar Não vale a pena Portanto eu acho Que Mais do que Falar aqui Se calhar De Rafa Do ponto de vista Deste jogador É um pouco Esta lógica Que eu tenho medo Que numa equipa Que se está a ganhar Se volta a cometer Os mesmos erros Que mataram Completamente a fome De vencer Do grupo De Bruno Leis Os jogadores Com 29 30 anos Renovações Muito altas E renovações Muito tempo Eu não sou fã É um pouco isto Que eu estou a dizer Mas pronto malta Não sei o que é que acham Já sabem Que a caixa de comentários Está aí livre Vale um pouco De Rafa Se eles têm surpreendido Se ele merece Da política desportiva Que o Benfica Deve seguir Em relação A renovações Se quiser falar De Grimal Também Já sabem Gosto Gosto muito De ler o que têm Para dizer É sempre muito É sempre muito bom E deixem um like No vídeo Subscrevam Se ainda não Subscreveram O canal Vamos aí Tento fazer uma forcinha Para chegar aos Mil subscritores Um abraço Fiquem bem Tento fazer uma forcinha Tento fazer uma forcinha